Olá nossa querida cidade de Monte das Gameleiras, sabe onde eu estou agora pessoal? Eu estou na comunidade Jacu de Ófão, próximo aqui a tão sonhada Ladeira do Joquinha. Pois é, o prefeito municipal de Monte das Gameleiras irá assinar a ordem de serviço para dar início às obras do calçamento dessa tão sonhada ladeira. Ladeira esta que irá beneficiar mais de 180 moradores da comunidade Jacu de Ófão. Essa ladeira é esperada há mais de 60 anos e é o principal ponto de escoação de produção de algodão. O Jacu é o maior produtor de algodão de Monte das Gameleiras e antes os produtores tinham dificuldade em escoar a produção, porque durante a época do inverno essa estrada ficava quase intransitável. E agora pessoal, está aí ó, está aqui a ladeira, serão 400 metros de calçamento que irá beneficiar toda a comunidade Jacu de Ófão. Isso é muito importante pessoal, eu me sinto realizado como vereador. Eu fico até um pouco emocionado, porque o nosso papel é exercer a nossa cidadania, exercer o nosso papel como vereador, não para melhorar a minha vida própria, mas para melhorar a vida da população, daqueles que mais precisam dos serviços públicos, é a sociedade. Como vereador eu sou pago para que a população tenha um bom atendimento, o meu salário é pago por toda a população e a melhor forma da gente retribuir a população são bons serviços públicos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que é o meu guia, que é o meu condutor. Agradecer ao prefeito Jairto Félix e demais vereadores que assinaram esse meu requerimento e dizer, não pare de sonhar. José foi um grande sonhador e eu também sou um grande sonhador. Mais de 60 anos de espera. A ladeira de Joaquim está aqui, pessoal. Vai sair do papel. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que Deus continue nos abençoando e nos dando sabedoria. E eu quero dizer que eu sonho a cada dia com a monte das gameleiras, cada vez melhor de se viver. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Este é um pouco da minha prestação de conta, do meu mandato à população da querida cidade de Monte das Gameleiras.